Eu sei o que você vai dizer quando a foto aparecer Vai curtir, vai sentir que o destino fez nos conhecer Agarra e não larga essa mão, se nos der sorte vai levar a São João Toda noite eu quero que você diga que a vida foi feita pra viver Dói o peito só de olhar o jeito que tu posa Saudades, pontos de exclamação, você está maravilhosa Foto aprumada, respeitosa, pede sempre por favor Mas todo dia implora, foda fora dessa linha de amor Agarra e não larga essa mão, se nos der sorte vai levar a São João Toda noite eu quero que você diga que a vida foi feita pra viver Dói o peito só de olhar o jeito que tu posa Saudades, pontos de exclamação, você está maravilhosa Lá, 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 Amém. Amém. Se nos der sorte vai levar a São João Toda noite eu quero que você Diga que a vida foi feita pra viver Dói o peito só de olhar o jeito que tu posa Saudades, pontos de exclamação Você está maravilhosa Foto aprumada, respeitosa, pede sempre por favor Mas todo dia implora, foda fora dessa linha de amor Amém.